Eu fui numa festa de A de São João Lá vi uma morena de linda afeição Fui dançar com ela e pedi sua mão Ela respondeu dizendo que não Fui dançar com ela e pedi sua mão Ela respondeu dizendo que não Morena era linda, olhos esverdeados Poquinha pequena e cabelo ondulado Cintura fininha e corpo requebrado Por ti moreninha estou apaixonado Cintura fininha e corpo requebrado Por ti moreninha estou apaixonado E no outro dia eu fiz a retirada Me despedi dela de mão apertada E segui sozinho pensando na estrada Tu há de ser minha moreninha amada E segui sozinho pensando na estrada Tu há de ser minha moreninha amada Tchau Tchau